o jornal do abc com 46ª ou seja 56ª edição chegamos a esse número bom vamos mais uma vez estou mostrando aqui no início eu poderia ter o que eu já vinha filmando fazer só o vídeo pequeno curto o caso da mosca florid mas eu vou jogar a partir de agora vocês vão ver e a gente fala um pouquinho sobre esse bicho esse clepto parasita e mosca florid aqui nessa abelha gente vamos agora tomar uma iniciativa aqui nós temos aqui vou mostrar para vocês tem isso aqui para dar três fechei aqui dentro do zinho passarinho fui aqui para voltar para inverter não vê lá dentro e eu tô aqui combinado que é o mais indicado que é o de maçã o topo binário aqui dentro para atrair as mosca florida uma briga para gente olhar a colônia não tava não tava forte mas tava bem chegou acontecer aqui vamos olhar aqui a gente vê aqui ó as mosca florida aí dentro tá elas andando ali ó tem ali ó e parece aí ó e elas ali embaixo ó é só para a gente ver não não quero nem tirar não quero nem tirar não quero o avô e botar aqui ó nada bem rápido e sai rápido mesmo terrível isso aqui e aí o vinagre de maçã nós vamos agora levantar eu vou botar aqui dentro ó vamos andar aqui e vai ficar aqui justamente para não ser de apoio aqui ó e as mosca vão entrar para esses buraquinhos entrando por aí elas eu vou capturar todas aqui dentro olha só pessoal não tem mais florida aqui dentro é não ver um ou outro vamos olhar aqui como é que tá aqui ó e olha aí o tanto que tem ó ó lá no fundo eu vou tirar aqui para a gente ver a quantidade que pegou e tem aqui em outra caixa também eu vou utilizar o mesmo e na verdade é que eu chamar de atleta na verdade é o vinagre de maçã para pegar mais mosquinha daqui eu tirei tudo não tem mais aqui dentro o que o e eliminei já e já só mais um pouco pode ser tem uma outra mas acho que ele nem todas e olha o que tem ali dentro da quantidade de mosquinha e aí pessoal foi esse mantém se escuro aqui as mosca cai tudo aqui dentro florida vamos olhar aqui e aí tem 30 moscas pegou 30 moscas dentro de uns os dois dias tudo estava dentro da caixa que eu peguei ou seja agora tem uma caixa que eu vi umas cinco vou fazer a mesma coisa tá na outra caixa é muito prato você pode eliminar sua essa mosca aí você confina quando você fizer isso para ela não vir mais de fora confina a colônia e as músicas estão ali elas todas elas caem aí é o florítico para quem não conhece então pessoal quando vocês observar no vídeo eu sei como seu motivo eu sei que houve uma infestação aqui não uma auto-infestação mais uma infestação umas três quatro colônias algumas com poucas mosca eu consegui soprar consegui matar mas a solução o que é que eu fiz eu peguei um bebedouro passarinho fechei aquela entrada aqui onde o passarinho ou as abelhas se alimentam e verti florei lá no fundo do ali é o fundo do bebedouro coloquei que é muito eficaz mais o vinagre de maçã pode ser outro pode mas maçã porque tem um nível de acidez e atração para atrair mais facilmente a mosca florídeo você vê que eu peguei aí o total vocês estão vendo aqui a foto aqui tem 30 animais mas todos eles com potencial tanto de fecundar os machos fecundários fêmeas que tem macho e fêmea não dá muito para olhar assim só no visual saber quem é macho e fêmea mas eu já consigo entender porque eu não aparentemente não vi mudança de morfismo sexual são todos aparentemente iguais igual a carrada de melancia ou de melão ou de tomate madura todos são iguais mas tem uma diferença as fêmeas ali no caso elas estão cheias de ovos elas estão com o abdômen dilatado está maior então com potencial enorme para não só acabar com aquela colônia a colônia já está bem então dentro de mais ou menos 24 horas claro nem sempre depende da quantidade eu peguei esses 30 animais peguei todos depois eu fiz uma observação então eu capturei todos no álcool no álcool não no vinagre de maçã então foi muito eficiente nesse caso eu confinei a colônia importante porque pode vir outras moscas de fora e eu tá em outras colônia tem mais umas duas que tem poucas mas eu tô pegando tô observando não é a primeira vez que acontece aqui somente no período chuvoso é mais comum quando esses excletos parasitas chegarem então a dica que eu dou para vocês como é que você vai agir se essas moscas chegarem em casa você pode levar para um local escuro da sua casa à noite pode uma lanterna ou uma lâmpada vermelha você manuseia você sopra e sai as moscas elas ficam ali mais tentando voa pouco elas dentro da caixa fica mais tentando correndo rápido um deslocamento um frenesia uma coisa muito rápida é o que acontece mas essas moscas podem invadir outras caixas que você tenha na sua criação no seu meliponário então o mais indicado é você pegar o álcool que eu falei de maçã colocar ali confinar a caixa dentro de 24 horas basicamente você elimina daquela caixa aí se tiver outras colônias você vai lá as abelhas normalmente são colônias essa colônia é uma colônia nova a colônia não tá forte a colônia que tá ali mediana então a colônia forte é mais difícil mas lembrando que não é vivo e só aqui pra gente praticamente concluir o nosso vídeo tem a abelha que são mais resistentes a essa questão uma delas é a canudo a canudo parece que além dela retirar as larvas do forídeo da colônia ela também parece que expulsa ela tem uma capacidade eu visualizei isso antrasado quando eu resgatei uma canudo não perdi a algaroba derrubada não tava construindo uma casa em Morelândia na terra do mel e eu trouxe aqui eu soprei muito no caminho eu abri a caixa no caminho soprei tirei a caixa parei no acostamento soprei três vezes de lá pra cá 300 quilômetros de viagem e quando eu cheguei aqui chegaram ainda algumas só que mesmo tendo pouca abelha eu sequer eu fui matando mas eu não cheguei a a fazer a armadilha colocar a armadilha e o que eu observei é que não ia acontecer no larva claro que as musquinhas vão fazendo postura mas parece que todas as larvas que a música fazia a canudo as abelhas canudo retira facilmente parece não cheguei a observar visualizar isto aqui levantando hipótese mais uma vez não posso afirmar então é isso daí eu queria só mostrar isso pra vocês que é uma dica que eu deixo pra vocês aqui que pode ser interessante pra quem está em local onde está havendo a infestação da mosca florente e aí se eu tiver várias colônias infestadas você faz a mesma coisa confina pode até levar pra dentro da sua casa confinamento da colônia inclusive faça com tela eu fiz com tela porque a mosca não passa de fora para dentro da caixa e deixo ali 24 horas 36 horas eu acredito que já é o suficiente pra você capturar todas as moscas nas armadilhas uma armadilha se você tiver espaço na caixa pode até usar mais de uma armadilha eu usei só uma com isso eu tirei 30 animais ali que eu tirei mais mas só naquele vídeo ali naquela parte eu mostro pra vocês está aqui a foto e lá no início está o vídeo tem 30 moscas florete adultas tranquilo? então obrigado por assistir o canal propaga o vídeo à frente gratuito a todos assinando quem quiser assinar o canal seja bem vindo aqui é o melhor canal do universo o menor mais o melhor e aí e aí e aí e aí